O melhor drop do jogo aqui, agora é aquele lugar ali, ó. Esse círculo de árvores aqui. Vamos ver como é OP, mano. Como é OP. Perto aqui da fazenda frenética, tem a fazenda. E aqui em cima tem esse círculo de árvores aqui, ó. Você pula no meio do círculo. Preste atenção. Vai vir, vai cair no meio do círculo. Olha o que tem de bom aqui, ó. Ó. Tem 3 bal. Tá? Tem 3 bal. Tem 25 cogumelos. Tem pedra e tem árvore. E ninguém vem. Olha aí, ó. Isso aqui não é o melhor drop do jogo, eu não sei o que que é. Olha aí, olha aí. Olha o lotes. Olha o lotes. Olha o lotes, que eu vou sair daqui. Ó. Olha aí, ó. Tem uma R, uma pump, uma SMG, mini shield, 100 barra 100 de shield de vida. Posso farmar a floresta inteira. E ninguém sabe que existe esse lugar. Tá aí, YouTube, ó. Chapeuzinha sinistra. O chat tá me obrigando a comprar. Eu não queria comprar, porque sabem que eu não gasto dinheiro com essas coisas. Mas, chapeuzinha sinistra. Chapeuzinha bad vibes da Deep Web me fizeram comprar. Infelizmente, vou ter que comprar. O chat não vale um real. O chat não vale um real. O chat não vale um real. Ah. Ah. Vamos lá. Que jogo, meus amigos. Não pega. Esse cara aqui não toma tiro. É truco de ouro, é difícil recusar. Vamos lá. Matz, matz, matz. A risadinha da bazooka é incrível. Bem tóxica. Tadinha tóxica. Não, caiu na alfândega. Fui taxado. Para, mano. O fiscal da alfândega aqui atira. Sério? Que o cara atirou em mim dessa distância? Sério? Ah, isso é bot essa porra, né, mano? Doutor Batatinha limerou não sei quem. Doutor Batatinha, mano. Olha aí. Nossa, quantos itens? Dois bots. Bots. Minha tática azul aqui eu troco, mano. Minha tática azul aqui eu troco. Se... Todos. Teste... Fecha a lotz. Tofecha a lotz mesmo. Estava tirando pra lá Cagada dessa Estava tirando pra lá 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 Estava tirando pra lá